...modelo Alice Angelino. Aplausos, aplausos, aplausos. Palmas pra ela, gente! Gostaria agora de chamar da passarela, muito barulho pra ela, Julia Souza! É o teu amigo da Julia aí! Gostaria agora de chamar da passarela! Gostaria agora de convidar da passarela, Thailaine Santos! Gostaria agora de chamar da passarela! 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 Amém. Com vocês agora na pacarela, Shailang e Beatriz. Olha o caralho, que poderosa! Com vocês agora, diretamente de Santa Maria de Etibá, Desiane Dupic. Ela é da agência do Tom Paparazzi Modern. Aplausos Cadê a mamãe da Desiane? Levanta a mão aí! Que orgulho, né mãe? Aplausos Com vocês agora na pacarela, Raissa Bonfim. Raissa Bonfim, representando a loja Raiss Coutlin. Cadê a Raissa? Que orgulho? Que orgulho? Que orgulho! Vou apresentar o Tom da rola Raiss Coutlin. Aplausos 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 E agora na passarela com vocês, Lauber Barbosa. Ele também é vice, ganhou o título em Minas Gerais, veio direto lá, diretamente pra cá. Com vocês agora na passarela, Nicole Sousa, vestido perto de Praia da Loja. Aplausos. 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 Pessoal, não se esquecendo de fazer os lives Vamos promover os amigos de vocês Quem mais vai liberar, vocês estão espalhados Até o estúdio B, tá bom? Não vamos esquecer de fazer lives Com vocês agora na passarela Tainá e Winnie Representando o espaço de beleza Bela Mulher Onde você encontra diversos tipos de cuidado Pra você, mulher, que ama andar bonita Bem cuidada Lá você encontra maquiagem Vários procedimentos estéticos pra você Palmas pra ela, gente!